Não posso contar, mas não vou negar Que nós dois hoje não temos nada em comum E é doloroso, mas eu sei que vou te deixar Eu sempre irei me lembrar da luz do seu olhar Se isso é o que chamo de amor, não posso me arriscar Seu doce aroma está sempre aqui, eu sinto pelo ar E mesmo que eu precise esconder, eu quero me entregar Eu vou proerir pra seguir um caminho que me leve até você Mas no fim, se tudo mudar, eu sei que ainda voltarei a te ver Não posso contar, mas não vou negar Que nós dois hoje não temos nada em comum Eu me pergunto onde está o amor que eu escondi Não se adorreça e só me esclareça Porque pensa nisso, só faz tudo desandar E tudo que vai estar no fim Apenas memórias, uma canção Eu me pergunto onde está o amor que eu escondi